Fala galera, alô você, se liga nesse sound, olha aí, olha a letrinha. Fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho, e pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê, não foi feito do que é visível, crer que Deus existe é só o início, até os demônios creem, Deus não se conformará com o mero reconhecimento da sua existência, ele quer um relacionamento pessoal e dinâmico com você, que transformará a sua vida, aqueles que buscam a Deus, observarão que são recompensados com a intimidade de sua presença. Amados irmãos, fé a fé, vamos que vamos, se liga na batida, ó, já tô arrepiando inteiro brosa, tá louco? Desce tua ação, em cada coração, pai consolador, enche-nos de amor e sai a minha dor, enche-nos com fogo e poder, derrama a tua unção em todos nós, Deus! Fé a fé, sangue a sangue, nem que pra isso eu tenha que escalar o monte, servia de Cristo, o prazer é todo meu, quem me viu ontem, hoje já não reconheceu, a ostentação dos ricos em relação aos cofres, entra em contraste com a profunda pobreza dos pobres, ter dinheiro é bom, ter Jesus é melhor, com a consciência que um dia voltaremos ao pó, eu pedi a Deus pra ser forte e glorioso, a fim de executar projetos grandiosos, e me fez fraco, pra me manter na humildade, e me fez fraco, pra tentar viver em santidade, eu pedi a Deus o poder sem medidas enfim, pra que os homens precisassem um dia de mim, mas o teu plano era outro que não era o meu, me fez humilde para que eu precisasse de Deus, hoje vivo na unção, não pelo meu mas pelo teu poder, estará comigo, aconteça o que acontecer, Espírito de Deus derrama atenção, hoje aqui, em cada coração, em cada coração, valeu Deus, fala galera, alô, vou, se, estamos de volta, KK Gustavo KK, para mais um vídeo, senhores, se os senhores me permitem aqui, abre aspas, aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam, Isaías 40, 31, irmão, deixa eu te falar uma paradinha pra vocês aqui, papo sério, sabe quando você tá naquela felicidade do mundo, mano, aquele, tipo, você tá muito feliz, que você quer que todos a sua volta também estejam felizes assim, é o que eu estou sentindo, meu brother, é sério, mano, confia nesse cara que tá aqui, mas todo mundo acha que ele só tá lá em cima, que você vai ver, mano, nossa, mano, a minha vida é, pá, tá louco, eu não vou falar muito aqui, que senão, ah, o cara agora virou pastor, né, e eu não quero assim, beleza? Mas fica a dica pra vocês aí, tá bom? Musiquinha top, Gustavo, eu tava com saudade de você, hein? Ah, mas é um boiola mesmo, fala galera, tô de volta, semana passada não fiz um videozinho, por quê, mano? Ah, dá uma folguinha pro seu parceiro, né, dá uma folguinha aí pro seu parceirinho, né, então sábado passado não fiz, mas já estamos de volta aqui, e esse torneio aqui, senhores, vamos aqui para o nosso torneio, é um torneio de 11 dólares 10k, né, que a gente fez a mesa final, não vou falar em qual posição cair, pra você aí não ficar já, né, ah, foi, não vou ver então não, só caiu em terceiro, não vou ver, para com isso, olha aqui, vê se aprende alguma coisa, Gustavo, eu não tô aprendendo nada com seus vídeos, mas tá dando uma risada, então já tá valendo, já tá valendo, entendeu? Galerinha, olha, eu tô no Instagram, adiciona lá, arroba cacagustavocacapoker, se não me engano, e agora até esqueci a parada, mas tá na introdução do vídeo aí, tá bom? Então dá uma, ó, tô botando umas fotinhas lá toda, todo dia de grind, eu tô sempre postando umas fotinhas lá, beleza? Galera, então vamos aqui para o nosso torneio, né, esse torneio aqui, pessoal, já tá dando uma ressalva aí pra você que não sabe direito como é que faz com a vida do short stack, né, Gustavo, eu jogo muito short stack, né, provavelmente é porque primeiro já tem um braço meio curto, você, né, seu braço já é meio enterrado pra dentro do corpo, né, durinho, Gustavo, como é que é meu nome? Durinho, é o Durinho, entendeu? Mas olha aqui, pessoal, nesse torneio aqui eu lembro que eu tava jogando bastante telas, inclusive tava em outras mesas finais, né, graças ao nosso bondoso Deus, né, e eu acabei jogando boa parte desse torneio numa vida meio short stack, naquela, naquela, na vida como, Gustavo? Aquela vidinha de colchão duro, né, colchãozinho duro, né, refrigerante, traps, pra quem não conhece, tem um refrigerante que chama traps, né, então, trapzinho, tranquilo, né, vidinha meio short stack, né, mas depois nós conseguimos, conseguimos, conseguimos voltar pro jogo ali e derramamos o braço com o solto, vocês vão ver aqui, beleza? Então, vamos lá, pessoal, mãozinha aqui, primeira, o torneiozinho aqui, primeira parte do 1110k, foldamos o 74, foldamos o 75, primeira mão que a gente joga esse 66, parceiro ali abre raise, eu resolvo dar call, quase que na tentativa de trincar, bem, olha, já vai, já, já escutei daqui, essa falinha, o cara nem torneio nele, nem começou direito e o cara já trincou no flop, que conta é essa? Senhores, isso aqui é uma conta abençoada, você, que pra mim, deve ser louco, que, ah, a minha conta é fedida, a minha conta, ela não regula, você fica traindo já as coisas ruins, porra, fala que a sua conta é abençoada, fala que a sua conta é boa, que vai começar a regular, começa a bater isso aqui pra você também, então, olha lá, já trinquei no flop, o checkzinho malandro, parceiro, check behind, quando ele dá esse check aqui, cara, eu já acho que ele não tem quase que nada nessa parada, por quê? Porque, pô, eu acho que o flush draw ele vai betar, o rei ele vai betar, as mãos que ele tem alguma coisinha do 3, às vezes, um 3 ele vai betar, então eu acho que quando ele der esse check aí pra mim é quase que um check desliguei, né, mas tudo bem, bate o turn no 2, eu vou ter que sair betando aqui pra tentar extrair de alguma coisa, né, impossível, sei lá, ele me dá call, quando ele me der esse call, eu fico na indução que ele tá tentando, tipo, algum tipo de draw, não sei, se bem que eu não coloco muito no draw de flush, não sei, eu acho que quando ele der esse call aqui, talvez, algumas mãos, do tipo, que quer tentar hitar alguma sequência aqui, que ele pegou a sequência no turn, sei lá, tipo, um ice 4, sei lá, alguma coisa assim, cara, que ele tá tentando hitar agora pro river, né, eu acho que flush draw realmente ele não tem, porque senão eu acho que ele betaria flop, sinceramente. Beleza, quando traz a dama, eu, tipo, tem algumas mãos aqui que, de seguida, que não aconteceu, né, então a minha situação aqui, que eu acho, o que eu achei no momento? Que ele não tinha absolutamente nada, a verdade é essa, acho que ele me deu call aqui pra tentar hitar alguma coisa que ele não tinha hitado ainda, e a dama não completou nada, apesar de completar um flush, eu acho que ele não tem flush draw, porque ele não se betou flop, esse é o meu ponto de vista. Então, aqui o meu check, não foi um check de tô com medo do flush, foi um check tipo assim, mano, deixa ele betar os blefs que não acertaram nada, sei lá, alguma coisa assim, entendeu? Então, foi essa a ideia do meu check, não porque eu tô com medo da dama que completou o flush, é porque eu acho que ele realmente não tinha nada, e aqui eu tinha que dar check pra tentar deixar ele blefar. Ele acaba dando check behind, e realmente ele não tinha nada, a verdade é que talvez, acho que ele teria que ter betado aqui nesse river, né, ele achou que o ice dele alto era bom, sei lá, meio puxado isso aí, mas tudo bem. Enfim, eu acho que a linha mais standard, a linha mais padrão de jogo seria bet turn e bet river, né, mas é o que eu achei mesmo por uma questão de leitura lá, eu achei que ele não tinha nada, resolvida check pra deixar ele blefar, né, só que aí ele não blefou. Tudo bem, segue a vida, parte 7 é a próxima mão, acabei dando call, call, check, check, bet, aqui eu vou foldar, o bordo já é muito catrupe, né, totalmente ruim, não trinquei, e aí foldei, foldei aqui mais algumas mãos, vem esse ice valet aqui, eu subi, tomei um call, você é bet padrão, né, foldou e traz o dinheiro, e traz o dinheiro. Foldei mais uma série de mãos aqui, inicio de torneio aqui, foi bem durinho mesmo, vou ver se esse 8x7 suited aqui, vilão abre de 3x, call, cara, resolvi foldar aqui, mas não condeno quem dê call, sei lá, tem até certas, quase tem certas pot shots pra dar call aqui, meio puxado, porque aí o cara abre 3x, enfim. Próxima mão aqui, eu abri esse 10 e valet off, tomei call, check, se bet, passou, mais uma e traz o dinheiro, foldamos mais algumas mãos, 5x7 suited de abrir aqui da posição de UTG, mesa foi rodando em fold, o bordo é totalmente tenso, eu desligo direto isso aqui, eu acho, desliguei direto, porque o bordo tem flush draw, straight draw, tá tudo aqui, mano, qualquer coisa que ele tenha na mão acertou alguma coisa aqui, né, então provavelmente não vou conseguir fazer eles foldarem, então eu desliguei direto aqui sem problema nenhum, tem que saber desligar também, viu, pra você que quer jogar um joguinho um pouco mais soltinho, tem que saber o momento de desligar algumas vezes a mão, tá bom? Subi aqui o Ice Ray, tomei um call, check, se bet aqui padrão, call, perdão, foldou aqui, beleza, traz o dinheiro, tudo bem, eu botei até um pouco mais forte, fica um bordo meio catrupiado, né, todo cheio de draw aqui, pra cobrar um pouco mais forte dos draws que podem ter, e a gente vai seguindo aí nessa levada, bem tranquilo no início do torneio, né, vem aqui o Ice Ray, subi novamente, tomei um call, check, se bet, padrão, né, call, turn em uma carta que não muda nada, o flop, as mãos que ele me deu call, o flop ele vai continuar dando call no turn, então praticamente aqui desliga, ah, mas você vai desligar, por que não soltar três barrigos, ah, você não é o cara do braço largo, mano, uma coisa é o braço largo, outra coisa é ser um cara agressivo idiota, também não é assim, entendeu, não tem que soltar três barrigos assim, a torta direita, qualquer turn não interessa, não, tem que ter, ó, o turn aqui não mudou muita coisa, mano, que mãos que ele deu call no flop, que ele não vai dar call nesse turn, eu acho que tipo, ele vai continuar dando as mesmas calls que ele deu no flop, então não tem por que betar, porque você não vai fazer ele foldar, entendeu, e ver de novo, é uma carta que não muda nada, então eu tô desligando a mão mesmo, ó lá, e perdi lá um pouquinho só, tudo bem, entendeu, você não precisa ganhar todas as mãos pra cravar um torneio, foldei aqui mais algumas mãos, deixa eu ver se é a Izivalet aqui, o cara abre mini-raise, poderia ter dado até call aqui, bem tranquilo ter dado esse call, acabei foldando, talvez pelo número de telas aí, e não queria jogar, é uma mão meio complicadinha, porque a gente vai jogar fora de posição, né, e tal, aqui o parceiro ali vai ao end 20 e tanto, 22 blinds, eu com a Izivalet, eu abri um do TG aqui, ele me chovando, eu acho que ele deve ter um Izdama a mais e pares, eu não quero flipar aqui metade, mais da metade do meu stack, então, foldei aqui tranquilo, sem problema, pode ser que tenha Izrei e Izdama também, né, aqui o par de seis eu subi, todo mundo fold, a gente puxa, fold, fold, parceiro ali sobe, agora ele tem uma quirela de ficha, né, ele tem ali, sei lá, umas, ah, ele tem as mesmas 20 e poucas BB, um pouquinho mais agora, mas aqui é a Izzy Reis Suited, né, mano, que agora a mão é muito mais forte que a Izivalet, então eu tô tribetando aqui pra abraçar ele, né, ilha win ou insta call, pay, flipzinho, né, senhores, eu tô colocando ilha win de 20 e pouquinhas blinds, né, que ele tem, então 20 blinds é bem justo aqui, bem tranquilo, né, e aí não bateu, nossa, gostava, acabando o seu torneio, você ficou com cinco blinds, acabou pra você, né, pra você que acha que, ah, eu fiquei com cinco blinds e acabou o meu torneio, senhores, eu tô falando que eu fiz mesmo a final, então não é assim, deu cinco BB, já era o torneio, vou fechar a telinha, acabou, não, tem jogo, vamos lá, ó, próxima mão, Izzy Reis Suited, né, subi aqui, aliás, subi não, fui ao win, cinco blinds, tomei um call, o cara me dá um call de Izzy cinco, valeu Deus, né, lindo call, e a gente regula aqui, puxamos, já voltamos pras treze blinds, ó, voltamos aí, quase que voltamos pro jogo, fodei mais algumas mãos, vem um parceiro aqui, ele limpa, eu ao win de onze blinds aqui, de Izzy seis valor, isso aqui é valor, tô achando que meu Izzy seis é bom contra o range de limp dele, entendeu, todo mundo foda e também tá bom, né, puxamos o dinheirinho aqui, que é legal, próxima mão, Izzy Reis, parceiro abriu tudo nele, né, tudo nele, né, todo mundo vai foldando, ele me dá call e me apresenta um Izzy dama, delícia, delícia, né, segura Deus, segura Deus, valeu Deus, olha lá, já voltamos pras trinta blinds, próxima mão, Izzy Reis, eita, continha boa essa minha, mano, parceiro, abri reis e outro vai ao win, como é que nós vamos, por cima, por ciminha, né, tranquilo aqui, todo mundo, folda, ele apresenta um Izzy Reis, vamos ver se a conta é boa mesmo, olha, já bateu o rei, eita, mas se eu precisasse, né, nossa, outro rei, não é, será que vai bater outro rei, nossa, um Izzy, mano, putz, fulado, mano, nós dois fulambo, olha pra você ver, tanto que a conta é boa, mano, até pra explitar, nós explita, a gente explita na pancada, entendeu, aqui não tem briga fácil não, aqui é só tijolada, foldamos aqui mais uma série de mãos aqui, mãos porcas mesmo, né, e aqui esse 8 e 10, parceiro abre ali da posição de MP1, resolvo só dar call aqui, vamos completar um bridezinho com a mão que joga bem, joga bem assim, né, mas flopa legalzinho, bateu 9, 6 e 5, não tem nada do check, e dá check behind, ele deu esse check behind, eu falo mais ou menos assim, vai segurando duas, né, a ideia, né, mas aqui eu acho que essa mão foi uma mão que eu falhei, olha lá, eu dei check aqui, com certeza eu tenho que betar pra tentar puxar esse pote aqui meio no grito mesmo, e aí eu percebi, oh, eu errei, agora ainda vai, vamos ver se passa, passou, né, mas a real é que eu tinha que ter betado do turno, mas paciência, eu errei algumas mãos esse torneio aqui, e a gente vai comentar, tá bom? Legal, sem problema, aqui vem o 8 e 7 suited, subir, é claro, suited connectors, né, mano, não tem como foldar essa parada, todo mundo folda, a gente traz o dinheiro, foldei mais algumas mãos aqui, já comecei a esticar um pouquinho, olha lá, ó, olha o braço, já tô até alongando daqui de cá, alonga daí também, irmão, olha aí, ó, já tô dando aquela esticadinha, ó, aqui da posição do meio da mesa, abriu um eyeset, né, lembra falando que a gente tava com 5 blinds, né, então vamos tentar aqui, crescer o nosso stack, já que voltamos pro jogo, né, olha aí, puxamos mais um walkzinho ali, valete 7 suited, ó, abri aqui, catuque tranquilo, passou, foldei mais algumas mãos, mãos aí realmente marginais, eyes 10, parceiro abre aqui, né, a gente tem aqui 20 blinds, basicamente, praticamente, né, e como é que vocês jogam isso aqui? Isso, durinho, é, Gustavo, eu dei o call, ele limpa, aliás, ele limpa, né, é desse acasinho, Gustavo, eu isolo, eu também isolo isso aqui, eu gosto bem de isolar, eu isolo tudo 4.189, eu isolo fácil aqui, entendeu, meu isolamento aqui é bem tranquilo, apaga aí, né, mano, senhores, olha aqui, o pote já é bastante atrativo, vou falar pra vocês, vocês não tão vendo, mas o pote tem 725 fichas, né, isso aqui são exatas quase 20% do meu stack, então, um potezinho bem atrativo, olha lá, paga aí, né, foldou de novo e traz o dinheiro, mano, não tem essa, entendeu, aqui é só, é só bloco, aqui já deu esse catuquezinho de valete e dama off na posição do TGzinho, passou, próxima mão, 77, parceiro abre, e aqui eu errei, na minha opinião, parceiro tem mais ou menos umas 25 blinds, mas o stack efetivo é o meu de 20 blinds, aqui, pra mim isso aqui tem que ser tudo, tudo na tela, mas eu resolvi só dar call, não gosto muito, acho que o fold seria a pior jogada, né, mas o melhor jogado acho que seria o shove e o segundo call, mas tudo bem, bateu o flop, eu dou check, o vilão dá check behind, né, check behind, né, mano, esse board meio puxado, né, e tal, mas, olha lá, acertamos, né, foi dar brecha, foi dar a brechinha pra nós, acertamos, segura a primeira, e já vai o que? E já vai um bloquinho, já vai um bloquinho de tijolo ali nele, ele dá o primeiro call, turn, a gente faz full house, eu beto mais uma vez, vai que ele tem um, sei lá, um dama a dama, um rei rei que jogaria assim, talvez, né, talvez ele engate isso aqui, ele acabou foldando e a gente puxou também um excelente pote, próxima mão, valete e dama subir aqui contra o Ibig, ele acabou foldando e traz o dinheiro, estamos voltando, hein, estamos voltando pro jogo, hein, próxima mão, mais de 10 aqui de UTG, catuquezinho, passou, de boa, catuque não, ali é quase o valor, né, mais de 10 é a mão mais ou menos, vilão limpo aqui, cara, eu poderia ter isolado, mas tem um cara meio curto aqui, do Big Blind, resolvi só dar call aqui, de boa, e aí ele chovou, aí tem que foldar, não tem o que fazer, foldei mais algumas mãos aqui, aí vem o Wise Eyes, parceiro abre aqui duas vezes e meia, né, cara, eu tribetar ele aqui com 20 Blinds é meio puxado, por quê? Porque eu acho que ele pode foldar boa parte das vezes, ele, ah, mano, o cara tá tribetando ali com umas 20 Blinds, 20 e pouquinhas Blinds, ele vai querer foldar, talvez, e pá, ele vai querer foldar, entendeu? Então, pra não correr esse risco aqui, cara, eu tô com 23 Blinds, pra mim, eu não tô tão grande assim, então vamos arriscar um pouquinho aqui, dando só call, pra não fazer o vilão foldar a casa do tribet, né, até porque ele tá abrindo aqui da posição do Kutof, pode ser que ele esteja fazendo isso muito light, então dei só callzinho aqui, vamos ver o que a gente sai, parceiro do Big dá call e bate esse flop, cara, tenso, flop não é, flop não é bom, é, parceiro da Check, ele se é beta aqui, menos, bem menos de meio pote, né, isso aqui é quase um terço do pote, eu senti uma cara meio de draw, entendeu? Uma cara de um par de draw, alguma coisa assim, e é um bordo muito sick, eu fiz uma jogada, não sei se eu curto muito, mas eu chovei isso aqui, porque, pá, paga aí, né, mano? Então, paga tudo 6 mil, basicamente, então, às vezes ele tem um 10 e dama, um 10 e rei, um valete e dama, que talvez ele engate nisso aqui, entendeu? Que é uma situação bem tensa pra nós, mas fazer o que, né? Além do que eu posso ainda ele fazer, ele foldar algumas coisas que seria tensa, tipo, realmente um, sei lá, um dama valete, ele tem uma equidade boa na mão dele aí, e aí ele acaba foldando e a gente traz o dinheiro, ó, corri um risco aqui, mas foi tensa, hein, foi puxado, ainda bem que passou essa parada aqui, foldei mais algumas mãos, opa, aqui a gente até recebido um walk, recebemos um walk, foldei, foldei, vem um rei e dama aqui, na posição do botão, rei e dama naipadinho, né? Para ser o abre 2,5, eu tenho aqui mais ou menos 30 blinds, mas stack efetivo é de quem? É dele, de mais ou menos umas 18, por aí, pra trás, então pra facilitar a nossa vida, eu, cara, olha aqui, se eu tribeto, qual que faz a situação? Ah, Gustavo, eu dou call, durinho, ô, dureza, faz isso não, mano, dá pra dar call? Dá pra dar call, mas eu não sei, hein, porque se você não hitar, ele vai dar uma sebet na maioria das vezes, o stack dele é curto, você vai ficar numa situação complicada, se você dá call aqui, você já cria um pote de 2 mil, lá vai fumaça, entendeu? Então ficou uma situação meio desconfortável pra você querer fletar esse cara com esse stack dele, então é o seguinte, tribete, eu também não sei se eu gosto de tribete, sabe por quê? Como se você tribeto aqui, por exemplo, 1.500, ele tudo 6 mil, olha que você fica numa situação de bosta, velho, ah, eu tenho um rei e dama naipadinho, e eu, ah, vou ter que foldar, porque eu não vou dar call e tal, puxado, o cara pode tá chovando um mais forte, mais forte, então você vai ficar numa situação meio de bosta, então pra facilitar a sua vida, eu fiz assim, ó, ficou difícil? Tudo, ah, 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 aqui é só bloco de concreto pesado, entendeu, irmão? Tudo, vai, tudo 9 mil aí, ó, 30 bebê, vambora, e o rei e dama naipadinho é nuts, não sabe qual é uma mão nuts na PokerStars? O rei e dama naipadinho, é nuts, beleza? Então, chovei, fica fácil aí pra vocês, né? Fold, 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 e traz o dinheiro! Galera, vou terminar o vídeo aqui, espero que os senhores tenham gostado do vídeo, e nos vemos, então, no próximo sábado, valeu? Valeu, Deus, galera, forte abraço, fique com Deus todo mundo, abraço, valeu! Tchau, tchau!